Abertura Brinquedos e brincadeiras. O ritmo da festa marcou a inauguração do Centro de Educação Infantil Professora Maria José Raweizen, localizado no bairro São Jacinto. A Catiane, secretária de Educação, a gente percebe que mais que um sonho realizado é a eficácia na realização desse projeto. Nós estivemos aqui há poucos dias fazendo o anúncio e hoje a inauguração. Elvis, para nós está sendo uma alegria imensa estar inaugurando esse prédio aqui hoje, esse projeto tão importante para a nossa cidade. Eu acho que no fundo nem nós mesmos estávamos acreditando que a gente conseguiria fazer isso num tempo recorde como foi feito, mas a nossa equipe está muito engajada e a nossa equipe sabe da importância desse tipo de projeto para comunidades como essa e está tudo muito lindo. Foi tudo feito com muito carinho, tudo novo, tudo equipado, parquinhos, diversão, atividades lúdicas. Isso é o tipo de projeto que a nossa comunidade merece. Vereador Gilson Dentista, que representa aqui a comunidade, queria que o senhor falasse primeiro a respeito do prédio aqui, porque ficou quanto tempo parado e como é que foi a tramitação para a aquisição desse local? Hoje quero cumprimentar a comunidade de São Jacinto, Fazenda Arnô, Moticado, Serra Verde, Matinha e adjacentes. Dizer que para nós hoje é uma alegria muito grande estar aqui. Depois de muitos anos esse prédio parado, o prefeito Daniel Sucupira tem a coragem de comprar esse prédio para entregar ao município. E nós hoje viemos aqui dizer para a população que é um projeto importante para a nossa comunidade. Irá agregar aqui mais de 200 crianças. Nós tivemos aqui 30 e poucos dias, o prefeito deu uma missão à secretária de Educação e ela atendeu e trouxe o resultado. Bom, secretário, momento importante aqui, o que a gente nota também é um momento importante para a história, a homenagem a ex-prefeita Maria José. É isso aí, hoje é um dia que sem dúvida entra para a história de Tauflotone. Estamos entregando aqui um centro de referência com vagas para 200 crianças que estavam na fila aguardando essa oportunidade de ter o seu direito atendido, direito de ter o acesso à educação. E nada melhor, nada mais justo do que homenagear uma pessoa que com certeza deixou um legado na história dela para a cidade de Tauflotone. Aí falando de Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri, de Instituto Federal. Então, Maria José iniciou um legado que foi continuado por Daniel quando ele voltou com o curso impopular, com o transporte universitário para as pessoas que não tinham condições da zona rural chegar até a cidade para estudar e todas as outras ações de educação que a gente fez durante o nosso mandato. Então, a educação para nós é uma prioridade, porque investir em educação é investir no nosso futuro e as crianças de Tauflotone merecem isso. No primeiro dia, a criançada já se divertiu e fez a festa. O Kaleb, Kaleb, está gostando da brincadeira? Fala. Como é que é o seu nome? Maria. O que você gostou de fazer aqui hoje? Ir no pula-pula. Está pronta para começar a brincar aqui todo dia? Sim. E a pintura aí? Gostou da pintura no rosto? Sim. O que desenharam? Uma boboleta. Fala seu nome para mim. Ela é o A. E aí, você está gostando da brincadeira? Sim. Você vai estudar aqui? Sim. Vai querer brincar todo dia? Sim. Para as mamães, a chegada da super creche veio como uma grande solução para as famílias carentes que precisam trabalhar. Natália de Souza Rocha, qual é a importância na sua vida da inauguração dessa creche, que é um local que você vai poder deixar sua filha? Nossa, é importante demais. Hoje está tão difícil, né? A gente hoje confiar em uma pessoa para estar ficando com a criança da gente. Hoje é um absurdo também estar pagando. Então, Deus é bom demais. E foi tão rápido, foi um estalar de dedo assim, que foi falando que ia abrir, já inaugurou, foi rápido demais. Eu só tenho a agradecer, sabe? Porque tem muita gente aqui de confiança, que nós temos certeza que nós podemos trabalhar e confiar, porque aqui tem pessoas fiéis, sabe? Para cuidar dos nossos filhos. Natália, o que você achou do espaço aqui, onde vai ficar o seu filho? Nossa, bom demais. Espaço enorme, que eles podem ficar à vontade, sabe? É muito bonito também. E muitas pessoas que posso estar ajudando o crescimento deles na educação, que é mais importante hoje em dia, né? Mônica Alves Pacheco, qual que é a importância dessa nova creche aqui em Teoflotone, local que vocês vão confiar a esses profissionais e deixarem seus filhos? Olha, o local é muito bacana, está com as acomodações muito boas e é uma ajuda e tanto para a gente que trabalha, né? A gente precisa trabalhar, colocar as nossas crianças em um lugar de confiança, tem profissionais muito bem aptos para o cargo, né? Para estar tomando conta das nossas crianças. Presidente Fabio Lemes participando aqui desse momento importante para a educação do município de Teoflotone. Com certeza, é um divisor de águas a abertura desse educandário. A gente tem que reconhecer aqui o trabalho do prefeito Daniel, também da secretária Catiane. E a Câmara Municipal e festa, né? Nós temos muitas demandas de pais que precisam de escola para deixar os filhos. E uma estrutura como essa é recuperada para o município, não só pelo educandário, mas também pelo espaço esportivo. Então a gente tem que reconhecer que foi uma grande conquista para a nossa cidade. Estamos aqui hoje para prestigiar esse evento, dar o apoio aos profissionais de educação que aqui irão atuar e desejar realmente que aqui seja um local de criação de novos jovens, crianças, cidadãos comprometidos com a nossa cidade. Doutor Ed, o vice-prefeito Teoflotone está acompanhando aqui. É um momento importante para a educação, para a comunidade carente, para as mães e pais que vão confiar aos seus filhos, a esses profissionais, o governo proporcionando mais qualidade na educação. Exatamente isso. Então nós estamos aqui inaugurando hoje, dia 9 de março, esse Centro Municipal Educacional Infantil Maria José Raúl e Freire. Então nada mais justo do que inaugurar a escola. Porque a escola, assim como a saúde, a educação é um dos pilares da sociedade. Então eu fico muito feliz porque aqui abre 200 vagas, Elvis. Aqui abre 200 vagas para crianças de 0 a 5 anos. Então isso é investir, é investir nos pilares da sociedade. Por muito tempo, nesse prédio funcionou o Senai. Mas por aproximadamente 6 anos, o imóvel ficou completamente parado, sem nenhum tipo de operação. Até que a prefeitura adquiriu espaço e investiu mais de 5 milhões para que se tornasse a maior creche do município. Prefeito Daniel Sculpira chegando aqui neste momento. Nada mais justo do que homenagear uma ex-prefeita, professora, preocupada com as questões sociais e que agora merecidamente recebe a homenagem, tendo seu nome levado a essa que é a maior creche ao Flotone. Sem sombra de dúvida, meu coração aqui está explodindo de alegria. Porque nós estamos nessa oportunidade entregando 200 novas vagas para atender a nossa criançada, nossos meninos e meninas. Mas também são 200 oportunidades de trabalho para pais, mães responsáveis que terão condição de ingressar no mercado de trabalho por ter um lugar tranquilo, seguro e pedagógico para deixar os seus filhos. Esse prédio funcionou o SESI Senai, ficou abandonado por muitos anos aqui em Teoflotone e o nosso governo comprou esse prédio. Ao comprarmos o prédio, nós devolvemos à comunidade esse importante instrumento de educação, de cultura, de esporte e eu tenho certeza instrumento de cidadania. E o nome que recebeu, professora Maria José Raueze. É uma justa homenagem dessa mulher que foi a professora que transformou a vida de muitos alunos, mas que foi também uma grande mulher que transformou a vida de uma cidade. Quais são os atendimentos oferecidos aqui para os pais e as crianças? Nossa, nosso atendimento aqui é das crianças de 0 a 5 anos de idade, com atividades pedagógicas, com atividades lúdicas, a grade curricular também coerente com essa faixa etária e aos finais de semana nós temos certeza que esse é mais um instrumento que a comunidade vai ter acesso e vai ter a oportunidade de desfrutar. Agora, tempo recorde desde o anúncio até a execução dos trabalhos aqui. Olha, tempo recorde na Câmara Municipal, quero aqui agradecer nessa oportunidade aqui o vereador Gilson Dentista representando aqui os vereadores, outros vereadores presentes também. Nós conseguimos a aprovação desse projeto em tempo recorde, a construção e a obra ela foi em tempo recorde, as reformas necessárias. Então está aqui um lugar seguro, um lugar preparado em condições plenas de atender a nossa criançada aqui em Telflatone. Foi investimento, prefeito? Nós investimos aqui até o presente momento, foram mais de 5 milhões de reais investidos aqui, se considerarmos tanto a aquisição do prédio quanto as demais reformas, a contratação de pessoal e tudo que é necessário para que esse espaço cumpra a sua função.